Hoje, o Instituto de Artes da Unicamp comemora 50 anos e fizeram lá uma série de eventos especiais para comemorar. A gente vai conversar agora com o professor Paulo Ronk, diretor do Instituto de Artes, já está na linha com a gente. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, Stephanie, boa tarde, Leandro e todos que nos ouvem na CBN. Satisfação imensa conversar com vocês dois nessa data tão importante com o Instituto de Artes da Unicamp. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e só para confirmar, é hoje mesmo a data então, é hoje que comemora-se os 50 anos do Instituto de Artes da Unicamp? Exatamente, Stephanie. Hoje é como a nossa pedra fundamental. Então, a gente, há 50 anos atrás, foi realizado um conceito na Catedral Metropolitana de Campinas, onde iniciou o curso do Departamento de Música, nas atividades do Departamento de Música da Unicamp, sendo a primeira atividade do Instituto de Artes esse concerto. Queria até te perguntar justamente sobre isso, né? A história do Instituto, que ele já não começou sendo um Instituto, começou sendo um Departamento de Música, né? Exatamente. O Instituto de Artes, ele foi fomentado, na verdade, ele foi idealizado pelo nosso reitor Zeferino Vaz, que foi fundador aqui da Unicamp, em 1966, junto com o decreto que fundava todos os outros institutos de Biologia, de Física, Química. Mas as primeiras tratativas iniciaram, ocorreram no segundo semestre de 1970 e, em 1971, nós tivemos esse primeiro concerto na Catedral. Então, os primeiros professores contratados para o Departamento de Música, que viria a se tornar o Instituto, foi o professor Correuth, o professor Benito Juarez e o professor Nathan Schwarzman. Então, começamos com o trio de um compositor, um maestro e um violinista no Instituto. E hoje, quais são as formações, as matérias ensinadas no IA, para que as pessoas possam conhecer, né? Quem não está muito acostumado, para entender um pouco também como funciona o Instituto, quais matérias são ensinadas? Legal, Leandro. Bom, em 79, o curso de Música, ele realmente foi instituído. Depois, em 83, surgiram os Departamentos de Artes Cênicas e Artes Plásticas. Em 1985, os outros dois departamentos, Artes Corporais e Multimeios. Hoje, o Instituto oferece os cursos de graduação em Artes Visuais, Artes Cênicas, Dança, Música e Comunicação Social, Medialogia. Além, é claro, dos nossos programas de pós-graduação, que são referência nacional e se despontam também no cenário internacional, sendo muito bem qualificados na CAPES. Então, esses são... E é preciso destacar também, Leandro, os cursos de extensão universitária, né? Que nós também oferecemos, que eles refletem toda a expertise desenvolvida pelos membros da nossa comunidade, que são retomadas à sociedade em forma de projetos, convênios, prestação de serviços, na maioria das vezes, de forma gratuita. Achei muito legal o senhor ter citado o curso de Medialogia. Eu estudei no Instituto de Artes, talvez quase ninguém saiba disso, mas eu fiz como estudante especial uma disciplina de História do Rádio no curso de Medialogia, porque eu não fui capaz de entrar duas vezes que eu tentei no vestibular, não consegui. Falei, vou tentar então como estudante especial. E lá, eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto de Artes, assim, é um Instituto totalmente diferente dos outros, né? Na Unicamp, a gente chega, tem uma roda ali de artistas fazendo uma apresentação, tem coisas muito legais e diferentes que a gente não espera numa universidade, geralmente, né? Ali é um ambiente mais descontraído e muito legal. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre como são vistos e rotulados os alunos das universidades públicas e o artista também, em geral, aqui no Brasil. Olha, Stefano, a gente tem que saber muito bem a posição que nós ocupamos dentro da sociedade, que isso é de extrema relevância desde que a educação, desde que a humanidade, ela se entende por seres que são educáveis, vamos dizer assim, né? A arte, ela tem uma extrema importância na formação de qualquer ser humano. E dentro do Instituto, a gente tem uma produção muito elevada. Então, o IA, ele é a quarta unidade em tamanho dentro da Unicamp. A Unicamp tem 22 unidades de ensino. O IA é o quarto, tem 1.500 alunos, 100 docentes e 70 funcionários. Nós temos uma produção intelectual e nisso tem, desde apresentações artísticas, realização de livros, artigos científicos, por volta de 3.500 produções anuais. Então, é extremamente producente a produção aqui de dentro do Instituto. Embora, claro, nós vivamos em 6 mil metros quadrados, em dois pavimentos, um na área central, o outro no paviates, em que a gente respira arte o tempo todo, a produção do Instituto é extremamente efervescente. Então, a gente tem realmente esse ar de leveza que as artes proporcionam, mas tem toda essa bagagem, essa seriedade com que a gente encara essa produção e esse desenvolvimento do saber dentro da área das artes, que é tão importante em qualquer sociedade, seja agora, no tempo em que vivemos, seja há dois mil anos atrás. E, professor, eu queria que o senhor passasse para a gente, trazendo esse contexto do passado, de como começou, falando um pouco de qual é a estrutura hoje, mas como foram definidas essas atividades de comemoração do Instituto, nessa comemoração que acontece hoje, mas, na verdade, são eventos que acontecem já há algum tempo, vão acontecer ainda por um tempo também, né, professor? Excelente a pergunta, Leandro. A gente, como parte das comemorações de 50 anos, então, nos próximos meses, cada um dos departamentos que eu citei aqui e também a galeria do Instituto de Artes, fará uma exposição de detalhes históricos e da atuação desses departamentos. Então, os detalhes, com certeza, eu não vou poder dar spoiler aqui, mas os detalhes dos departamentos nós teremos nos próximos meses. Bom, no próximo mês, aí, Stephanie, a gente que vai gostar, porque nós apresentaremos três curtas-metragens do professor Noel Carvalho, do departamento do DMM, da Medialogia, sobre os 50 anos do IA. Então, no mês de maio, nós teremos a apresentação desses três curtas-metragens, e essa programação vai até novembro. Então, os detalhes nós, claro, informaremos nos veículos oficiais, tanto do Instituto quanto da região metropolitana de Campinas, para que a população realmente participe dessa programação conosco. Boa, professora, eu fiquei super animada, realmente, já quero saber a data aí para poder acompanhar tudo isso, porque eu tenho uma grande admiração mesmo, assim, pelo Instituto de Artes, ainda mais depois que eu tive a oportunidade de estar ali dentro e de conhecer mais de perto, minha vontade era me inscrever em todos os cursos que tem ali, né? Porque a gente vai passando... Eu era sempre bem-vinda, viu, Stefani? A hora que você quiser, você era sempre bem-vinda. Você também, Leandro? Eu, com certeza. Cheguei a fazer teatro um tempo na minha vida, quando eu era adolescente, começo da minha fase adulta, é uma área também que eu me interesso bastante, professor. Sem dúvida, seria muito interessante. A gente, às vezes, está passando por ali, né? E aí vai subindo uma escada, ouve um piano, daqui a pouco ouve um violino, daí vem um grupo ali de estudantes das artes cênicas, enfim, é muito bacana mesmo ter o pessoal das artes plásticas. É admirável mesmo o trabalho que vocês fazem. E eu queria, primeiro, parabenizar vocês todos, né? Hoje, na sua figura aqui, professor, pelos 50 anos do Instituto de Artes da Unicamp, te agradecer imensamente aqui pela participação no Estúdio CBN. Professor Paulo Ronk, diretor do Instituto de Artes, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço a ambos e agradeço pela cobertura e sejam sempre muito bem-vindos. oportunamente nós enviaremos as datas para vocês divulgarem. Perfeito, combinado, professor. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado.